Então hoje o Contém Cria, o programa quinzenal do Guia Parental, está com a edição especial do Dia dos Pais. E nesse episódio, como eu acabei de dizer, é um especial. O Guia Parental reuniu alguns pais para falar sobre a parentalidade ou sobre a paternidade em 2021. Então quem já acompanha o Contém Cria, mostro muito obrigado em nome da Dani. E se você ainda não segue, comece a seguir para dar essa força para esse projeto delas e também se inscrever no canal no YouTube. Você que está aqui no YouTube, a gente está no Instagram, mas também está no YouTube, você que está aqui no YouTube, já se inscreve aí no canal, segue lá no Instagram e acompanha também os podcasts, o conteúdo delas, o conteúdo do Contém Cria no Spotify. E se você gostar muito, pode comentar, pode curtir, pode compartilhar, levar adiante esse conteúdo. Então é o seguinte, para a gente dar andamento aqui no papo, vou pedir para os camaradas aqui se apresentarem. Como eu sou o mais... Eu comecei a falar mais do que todo mundo aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Esdras Messias, as minhas redes sociais estão como pai presente, ponto oficial. Eu sou jornalista, graduando em psicologia, pós-graduado em terapia familiar e especialista em análise comportamental. Eu sou pai do Isaac, tenho 11 anos, um cara especial que mudou a minha vida. Decidi ser pai ainda na gravidez, no namoro, eu já decidi ser pai na gravidez. Eu reafirmei isso acompanhando todos os momentos da gestação da minha esposa. O nascimento do Isaac, eu ajudei minha esposa na recuperação dela de saúde, no portério, sem saber o que danado é esse tema de puerpério. Eu não sabia o que era, mas a gente foi vivendo na prática. A gente foi aprendendo, porque a gente não estuda para ser pai. Então, esse é um processo complicado para nós, homens pais. E aí, eu acompanhei o Isaac, hoje ele tem 11 anos, como eu disse, mas eu sempre venho acompanhando ele em todas as rotinas de saúde, de educação. Sempre peço onde eu trabalho para sair um pouco mais cedo, depois pagar a hora, ou pegar o atestado do dia. Enfim, para que o meu filho saiba a importância que é ter um pai por perto. Então, esse sou eu. E aí, seguindo o quadro aqui, eu vou seguir no sentido horário, vou passar para o Otávio. E a gente vai girando aí, tá bom? Vamos lá, Otávio. Quem é você, meu amigo? Pai Vem Cá. Fala aí, Jonas. A gente está junto já aí, já tem algum tempo, né? A gente se acompanha. Para quem não conhece, eu tenho esse projeto do Pai Vem Cá há alguns anos. Antes do projeto, veio a paternidade, né? A paternidade me abatou, me sacudiu bastante, sacode até hoje. E aí vieram algumas modificações internas, né? Algumas descobertas, algumas entregas também, né? Como pai, que foi me dando novos caminhos, né? Isso passa um pouco pelos assuntos que a gente vai falar aí na live, de masculinidade, né? De paternidade, né? Então, então isso tudo mexeu tanto que o Otávio, que antes se apresentava como Otávio advogado, virou Otávio, pai de Maria Flor, depois migrou para Otávio, psicanalista em formação, colunista do Aratu, advogado, pai de Maria Flor. Isso foi misturando, tá? Hoje, eu costumo dizer que essa mistura me tornou um cara melhor, pelo menos para mim mesmo e para a Flor. E eu acho que isso tudo tem nos ajudado a construir um caminho diferente aqui, né? Na casa, na família e por dentro também tem sido caminhos mais tranquilos do que eram antes. Então, isso tudo sou eu, essa bagunça aí. Bate, então, o camarada aqui tomando um timarão, quem és tu? Aqui, ó. Fala, Léo, pai de Atra. Fala, Esdras, Fafá e meu grande amigo. Como é que estamos? Tudo bem? Olha só. Tudo certo. Tá, vou me apresentar, então, aqui, né? Depois de vocês dois falarem tão bonito aí, vai eu falar do meu jeito. Então, eu sou o Leonardo, eu sou o pai da Larissa, tenho cinco anos, pai da Lorena, que tem dois anos e meio. E eu fui, que nem o Otávio, eu me apresento dessa forma porque nas horas vagas eu sou pediatra. Porque se pegar carga horária semanal, eu tô mais com elas do que, de fato, não tá lida, né? Então, da mesma forma que eu acredito que aconteceu com vocês, aconteceu comigo, né? quando vem o primeiro filho, geralmente, no meu caso foi, a vida transforma, a vida muda, e eu sempre falo também que isso não foi tão instantâneo quanto muita gente pensa, ou como é com alguns outros homens. levou um tempo até cair a ficha de que eu não era apenas, eu não tinha apenas uma filha, eu era um pai, eu tinha algumas coisas pra mudar na minha vida, e assim foi. Aí eu, quando eu descobri isso tudo, fui, as redes sociais ajudam muito a gente, né? E aí eu fui conhecendo pessoas fantásticas, conheci um tal de Ageu, que fez eu conhecer um tal de Esdras, e aí a gente levava do grupão lá, já acompanhava o Otávio também, lá no Pais em Cá, inclusive eu tenho o, como é que é? Tipo, não é um e-book, né, Otávio, você fez lá? É, hoje é um livro, mas no início era um e-bookzinho mesmo, não sei quando é que você adquiriu, se eu te mandei, nunca lembro. Não, eu catei. Era um e-book, era um e-book. Era um e-book, né? E aí, enfim, eu o Fafá conheci agora, e fiquei encantado com o trabalho dele também. Peraí, antes de você passar a bola, é o seguinte, tem muita gente que fica assim, ai, o Rodrigo Hilbert, ai, aquele homão que faz isso, vocês não conheceram, não conhecem ainda a vida do Fafá e do Fabrício. Pois é. Aqui em Brasília, a gente tem um amigo que construiu uma casa na árvore, aí você vai e conhece o Fabrício, que pelo amor de Deus, quem é, Rodrigo, quem é esse homão da poxa? Fala aí, Fabrício, Fafá, diga aí, quem é você, meu amigo? Boa noite, amigos, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite a todas. Bem, eu sou o Fabrício, meu nome é Fabrício, mas eu gosto que me chamem Fafá, é um cartão de visita e uma, e dá liberdade também de chamar qualquer pessoa no diminutivo e quebrar qualquer tipo de barreira, assim, a gente já começa íntimo desde o início, né? Eu sou, tenho 43 anos, tenho um caminho acadêmico de exatas, sou engenheiro de aquicultura, daí fiz mestrado, doutorado, dois pós-doutorados na área de contaminação ambiental e biologia molecular com organismos aquáticos, tenho, presta até hoje algumas consultorias nesse sentido, mas há uns três anos, por conta de coisas que eu comecei a vivenciar, eu entrei no budismo de vez, voltei e fiquei e fiz vários retiros e nos retiros eu comecei a ser orientado pela minha tutora a cozinhar e a cozinha me levou a chegar onde que eu cheguei hoje e hoje eu sou, tenho uma empresa de estratégia de comunicação e trabalho com marcas que tem a ver com o ambiente outdoor e não necessariamente só com cozinha, mas tudo que for outdoor, né? E daí coleciono algumas, algumas identidades, assim, né? Tenho uma ligação muito forte com o fogo por causa da minha origem do Rio Grande do Sul, tenho uma ligação muito forte com o escotismo, depois eu tive uma educação super militarizada por conta da minha família paterna ser toda da aeronáutica do exército e meu pai também é. Em contrapartida eu tive uma ausência da paternidade durante a minha infância e cresci com as minhas duas irmãs mais velhas e o caçula protegido e a minha mãe e duas avós muito presentes, assim. Então, meu lado maternal já é um lado muito de ternura, de criação, de pintura, de música, de dança, de lavoura, né? Meu avô era da lavoura, meu avô materno. Hoje eu sou... Eu tenho uma filha de 16 anos e tenho uma filha agora também, de 16 anos é a Maria Catarina, a Cacá, do meu primeiro casamento e eu tenho uma filha de sete meses amanhã, a Tereza, a TT, e uma distância bem grande. A TT é filha da Laura, que eu estou juntos há 13 anos quase e já fizemos poucas e boas. É uma história bem legal, mas outro dia a gente conta numa roda, a gente se conheceu em Bangladesh, se conheceu em Bangladesh, do outro lado do mundo. E é isso, eu na verdade eu entendo só para fechar, eu entendo que os talentos surgem na minha frente e aquilo é muito prazeroso fazer, eu faço e eu tenho uma capacidade de entrega com qualidade porque tudo que eu me dedico eu me dedico 100%, assim, então acaba saindo aquilo muito legal e aquilo às vezes me acompanha por um tempo, assim, então hoje eu sou cozinheiro, tenho uma empresa de comunicação estratégica, faço pranchas de surf, então eu também esculpo, produzo eventos aqui na região de Santa Catarina, estou indo para a terra da Mantiqueira passar uma semana cozinhando no meio do mato semana que vem e é isso sim, cara, tentando se virar nos 30, como diz um amigo meu, quem vê copo na mão não conhece os escorregões por trás disso, então a gente está na batalha aí, cara, todo dia e é um prazer estar aqui com você, eu disse, fica aí vendo o Rodrigo global e vai conhecer um cara que a vida real é muito massa, eu vou conhecer o Rodrigo ainda, eu acho que a gente vai ser um belo amigo, eu não sei fazer tricô, eu ainda nem vou fazer tricô e crochê, porque o que me chama tricô na verdade é ponto cruz, bastidor, eu gosto daquilo ali, então em breve eu vou estar fazendo um ponto cruz aí. Fafá, eu falo essa brincadeira com o Rodrigo, mas na verdade eu xalá que a gente tivesse muitos, muitos Rodrigues, muitos, muitos Fafás, muitos, muitos Otávio, muitos, muitos, muitos Léos, pai de Atras, com certeza o cenário seria outro. Peraí, outro dia teve um programa aí com o Rodrigo e a esposa dele deu uma dura, assim, se eu não cobrar ele não faz, eu falei, aí tá vindo, tá vindo que ele não é esse cara todo. Ô Ed, só fazer uma observação, assim, eu tô no perfil do Guia Parental hoje, porque a gente só pode entrar quatro perfis, então se quiserem ver é arroba fafaflores78, tá, se alguém quiser, se você conseguir escrever aí no chat, fica bom também que as pessoas depois vão... Ó, a minha esposa entrou agora ali. Ela disse que viu a sua venda niva. Aí, a Laura viu também, a Laura é sua esposa, né? É, a Laura é minha esposa. Pois é. Mas eu já combinei umas coisas com ela aqui, entendeu? Não, brincadeira. Olha só, olha só, gente, a gente vai entrar no assunto aqui. dentro da pauta que foi feita do convite pra gente, né, do convite pra gente, que é a paternidade em 2021. Vou pedir pra você que tá aqui no chat, os colegas que, as pessoas que me seguem, as pessoas que seguem o Otávio, o Léo, o Fafá, pra comentar, fiquem à vontade, o espaço aqui é nosso, tá? Podem fazer perguntas à medida do possível e a gente traz a sua pergunta pra cá, tá bom? Mas a ideia aqui é que a gente vai dialogando sobre os temas sugeridos pelo Guia Parental aqui no Contém Cria. Bom, falar em paternidade em 2021, existe uma bolha ainda, né, que tem falado paternidade ativa, paternidade consciente, paternidade afetiva, paternidade responsável, essa bolha é onde nós provavelmente, provavelmente onde nós estamos inseridos, porque esse tipo de nomenclatura, vamos dizer assim, ainda não chegou, né, numa camada mais abrangente, tá? Essa camada que ela está hoje são realmente do pai que entendeu o seu papel e, de alguma forma ou de outra, vem tentando disseminar esse novo pensamento, essa nova cultura ou essa ruptura com o estilo parental, né, de paternidade da geração mais antiga, da geração anterior. Eu tenho falado que a gente tem vivido uma transição de geração, ou seja, a geração dos nossos pais ou a geração, por exemplo, o Fafá não teve uma presença paterna, mas a geração anterior à nossa, de hoje que nós somos pais, ela viveu uma uma forma de criação um pouco mais dura, um pouco mais áustria, não dava muita margem para que os filhos pudessem expor os seus sentimentos, tampouco os próprios pais, eles não realizavam a abertura dos seus sentimentos como a gente faz hoje com os nossos filhos, a gente abraça, a gente diz que ama, a gente procura perguntar o que está acontecendo. Então, dentro desse contexto, eu queria perguntar aqui para o Otávio, a gente vai sempre seguir a rodinha aqui do relógio, tá? Otávio, para você, até onde está chegando essa nova nomenclatura aí? O que é que a paternidade em 2021 tem representado na sociedade do seu ponto de vista? Olha, eu acho que não adianta muito a gente dar nome às coisas e não se envolver com elas, né? Então, por exemplo, as pessoas costumam tomar de machista ou machista, isso não resolve o caso. se você chamar um pai que cuida do filho de paternidade ativa e não de paternidade afetiva, isso não muda muita coisa. Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em dar nomes do que em se envolver com esses papéis. Eu acho que o nome pai e o nome mãe já carrega muita coisa com ele. O que falta são esses personagens carregar junto esses afetos, e se a gente para para conceituar o afeto, a gente vai encontrar diversos nomes. Então, assim, eu estou aqui para bagunçar essa live, para a gente não ter o monteiro da Dani, porque senão a gente vai ficar aqui, por exemplo, conceituando o que é paternidade afetiva e o que é paternidade ativa. Mas, resumindo, o que é que é isso? Paternidade ativa, que as pessoas tanto falam, foi esse movimento que aconteceu do pai mais presente, do pai junto, do pai ativo e tal, mas nem sempre ele está, de fato, na cena. O pai afetivo, essa paternidade afetuosa, ela já é uma paternidade mais próxima, mais junta. Você falou um outro conceito aí, não foi, Résedres? Foi paternidade responsável, consciente, ativa, afetiva. Pois é, perceba que o cara que, eu vou inverter, perceba que o filho, de algum modo, precisa que esse pai seja ativo, responsável, consciente, afetivo, afetuoso, né? Tenha um pouco de tempo ali para disponibilizar para ele. Então, a minha proposta, e sempre vai ser assim, porque é meu vírus, ao invés da gente ficar entrando nesses conceitos, que a gente quebre todos os conceitos e consiga se envolver com os filhos, independente do nome que nos dão, entende? Então, eu acho que a paternidade do século XXI, junto com a paternidade do 2021, ela precisa ser inteira, integral, da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que pareça, que se entenda que esse ser humano, que tenta ser integral, também tem faltas, também tem falhas e que a gente precisa caminhar junto e crescer junto com os filhos nesse sentido aí. Esses dias, eu dando uma palestra, aí uma mãe me procurou ao final, eu falei assim, ah, é tão difícil porque eu vejo o pai do meu filho muito machista, como é que faz para ele mudar? E aí, fica um enfrentamento muito pessoal. Eu disse, olha, a primeira coisa é você tentar entender qual é o histórico dele antes de ser... Olha aqui o Isaac. Oi! Oi, oi! Oi, oi! É você tentar... Deram um joinha para você, tá, pai? Então, é tentar entender primeiro a história dele antes de ir para um bate direto. O que aconteceu com ele, com a infância dele? Porque muitas vezes acontece uma repetição de um padrão que é até inconsciente, ele reproduz o que viveu ou o que não viveu com o filho. E aí, a gente conversou bastante, aí ela entendeu um pouco mais, porque às vezes é isso. A gente está olhando muito o sujeito, muito o indivíduo, sem considerar o histórico passado. Isso acontece muito nas relações, né? Porque às vezes você começa a se relacionar com a pessoa cheio de florzinha, cheio de amor, mas não pergunta sobre tudo, né? O diálogo não é muito aprofundado. E aí você vai descobrir isso depois que começa a ter filho, depois de algum tempo de relacionamento. Agora, Léo, você é um cara que está lá na ponta, você é um cara que está lá na ponta, eu já tive o prazer de, para mim é uma honra, um prazer acompanhar o meu filho nas consultas com o pediatra, enfim. Mas você está aí na ponta e a realidade, e eu concordo muito com o Otávio na fala dele, que paternidade tem, a gente pode dar inúmeros temas, inúmeras nomenclaturas, mas se o pai não for realmente consciente, vai ser só uma nomenclatura, né? Aquele pai lá é só uma nomenclatura, se na prática ele não provar, não demonstrar que ele está afim do jogo. Como é que aí na ponta a sua experiência dessa paternidade em 2021? Os pais estão mais presentes, estão acompanhando mais, ou continua aquela recepção lotada de mãezinhas, lotada de mães, com os meninos no colo, com a cara esgotada lá, e você tendo que fazer o meio de campo lá dentro? Cara, eu acho assim, eu me sinto privilegiado, vou ser sincero com vocês, seja lá no consultório ou no posto de saúde que eu atendo, tem essa coisa de energia, né? Acho que o Fafá consegue explicar um pouco melhor depois, de que, não sei, as pessoas, os pais vão, entendeu? Quando, seja no consultório, lá no posto de saúde, claro que não é 100%, mas os pais, eles estão indo. E isso, quando eu converso com outros colegas, eles, eles, não, mas não é bem assim comigo e tal, então por isso que eu digo que eu sou privilegiado, sabe? E lá no início da pandemia, no ano passado, quando fechou tudo, né, a clínica onde eu trabalhava tinha um consultório, fechou, e aí o pessoal começou a mandar mensagem pra mim, Léo, como que vai ficar? A gente tinha consulta marcada, e aí eu pensei, cara, eu vou na tua casa. E aí, foi muito interessante, porque eu já tinha feito um período atrás, atendimento domiciliar, né, então, só que aqui em Floripa, o trânsito, é inviável muitas vezes, e naquela época, muitas vezes, eu ia na casa, só tava a mãe, e o bebê, o pai já tinha voltado a trabalhar e tal. Com a pandemia, os caras foram obrigados a ficar em casa, porque tava todo mundo em home office, né? E foi um fenômeno muito interessante que eu observei, porque daí, a gente só via ali, na situação, o pai e a mãe, sem ninguém, sem nenhuma outra pessoa, e eu vi, e escutei, muitos pais, porque, enfim, as pessoas me procuram por conta também disso, talvez, não sei, ou tem essa referência, né, que nem tem com todos nós aqui, né, de paternidade e tal, e eles falavam pra mim, então, diziam assim, eu tô conseguindo fazer o que eu não fiz com minha outra filha, com meu outro filho, mais velho, sabe? Então, começou, meio que igual abaixo, pra esse pessoal que teve filho de março do ano passado pra cá, esse povo, e é muito legal, é muito legal ver isso, sabe? Então, eu me sinto privilegiado, porque acontece bastante comigo, tá? Lá no consultório, eu acho que chega 95% das consultas, pai e mãe junto, lá no posto de saúde, vamos botar em 60%, 65%, sabe? Então, deixa eu aproveitar essa bola aí, e já quebrar esse padrão também, junto aqui, tem uma pergunta, e é uma pergunta da Laura aqui, e já aproveita essas porcentagens, e quanto por cento das consultas são marcadas pelos pais, e não pelas mães? Ah, ainda é pouco. Eu, assim, eu não tenho acesso quem marca, entendeu? Eu tenho, no meu WhatsApp, pros pacientes que eu atendo no consultório, tem alguns pais, não é a maioria, mas tem muitos pais que são a conexão comigo, entendeu? Da criança comigo, não é a mãe. Só hoje mesmo, hoje atendi de manhã duas crianças, que são os pais que falam comigo, e até pouco tempo, até alguns minutos atrás, eu estava falando com um pai que estava precisando de uma avaliação e tal, então, ainda é pouco, nesse caso ainda é pouco. E o que eu gosto muito de fazer é grupo, né? Acho que um grande lance aí pra mim, em cima dessa pergunta, tá, Léo? Em cima dessa pergunta, Léo, Fafá, é uma boa pergunta, né? Um bom questionamento, assim, quantos pais marcam? Mas eu acho que é importante você avaliar a comunicação que é feita com o pai e a mãe, né? Então, por exemplo, se a mãe marca a consulta, é o que acontece aqui comigo, eu não marco, mas a minha esposa marca, e diz assim, Isaac tem consulta tal dia, tal hora, e aí a gente já coloca nas nossas duas agendas no celular, já fica ciente. Então, vai muito da comunicação que é estabelecida com o casal ou com os pais do filho. Se não tem a comunicação, realmente vai sobrecarregar. Porque se em algum momento a minha esposa, ela fala assim, Esdras, marca a consulta com o Isaac no pediatra no mês que vem, eu vou fazer isso. Porque ela tá dividindo uma responsabilidade, uma ocupação comigo, porque ela já tem tantos outros afazeres. Mas a partir do momento que funciona entre nós, esse combinado aí, tá fluindo super bem. Entendeu? Então, eu acredito que vai de casa pra casa e a comunicação que é feita entre os pais da criança. importante é a criança ser atendida, não quem marcou. Eu vou quebrar de novo. Minha opinião, tá? Desculpa, Achei que você já tinha acabado. Lembrei demais. Não, pode falar. Eu acho que a gente vai ter um momento, tá? Que eu acho que ainda não chegou, mas vai chegar. O que é que tá acontecendo? Havia muitos pais ausentes. Ainda existem, né? Infinitamente muito maior do que a quantidade de mães que por acaso, porventura, não dê ali uma atenção ao filho. Mas os pais são uma grande maioria. mas havia esse número muito maior. Aí começa esse movimento de pai presente e começa, eu não sei se vocês percebem isso, um movimento de disputa em casa de quem é mais presente. Eu acompanho isso nas consultas. Então, o que é que eu acho que vai acontecer como movimento social? Vai começar meio que a ter uma disputa familiar entre quem é mais presente e quem é menos presente. E isso, o bom pra criança... Ela pode rachar no meio, né? Que nem aquela passagem bíblica lá. É do rei Salomão, né? Do rei Salomão, né? Racha no meio. E aí, então, assim, a gente precisa acompanhar esse movimento social que tá acontecendo de pais querendo serem pais, né? Querendo ser pais. Mas há também de algum modo de dizer assim, olha, calma um pouco, entendeu? Acalma um pouquinho, porque talvez não seja o lance do... Ah, mas agora eu que tenho que trocar a fralda, eu acompanho isso aqui. Tipo, mas você trocou a fralda o último dia todo, agora esse... Hoje é minha vez. Isso vira um assim, dentro de casa. Imagina que loucura. Então, eu acho que é um movimento que vai acontecer, já tem acontecido de algum modo, mas eu acho que as crianças ganham com isso, mas é preciso, gente, ter uma tranquilidade de dizer, olha, o ideal é que os dois estejam presentes, um ajudando o outro aí, como o Wesley falou, mas ajudando o filho também, mas de algum modo se complementando, né? E não há disputa entre quem ama mais e quem ama mais. Com certeza. Porque não se enganem, não se enganem, esse lance da paternidade ativa, tem muito homem aproveitando esse momento para dominar também a casa novamente, na ideia de quem manda sou eu, eu que troco fralda, eu que dou banho e tal. Então, é algo para a gente ir pisando em ovos aí. Eu me lembrei uma coisa agora, fazendo uma analogia com a cozinha e já quebrando de novo, essa large aqui, daqui a pouco a Dani vai brigar com a gente. É mais ou menos como o sete de cozinha, né? É mais ou menos como o sete de cozinha. O cara vai lá, aparece, roda o salão, ele no final, ele só colocou a decoração, a última flor no prato e quem está por trás lá que trabalhou, né? Então, acho que é isso, acho que a gente tem que olhar menos para o prato finalizado e ir lá plantar a semente daquilo que vai comer, assim, né? Então, tem banheiro para faxinar, tem roupa para lavar, tem louça, tem comida para preparar, tem roupa para guardar, tem, olha, meu, tem que fazer a lista de quem está em casa, ainda mais agora, a gente em home office, tem muita coisa para ser feito, sabe? E tem que surfar a onda, né? Fazer o que tem que ser feito, é isso aí, é o fluxo. E disso aí que você está falando, hoje, né, já de um tempo para cá, 70% era, isso aí tudo que você falou, 70, 80% era mãe carregando sozinha nas costas, porque a gente só chegava para ver se a gente estava pronta para a pronta e depois, mais tarde, na hora de deitar na cama, a gente queria a lingeriezinha, a lingerie bonita, perfumada, né? Mas durante o dia, a mulher carregando tudo isso daí nas costas sozinha com os filhos. Aí, Fafá, desde esse gancho aí que a gente está falando, você puxou muito bem, você tem filhos aí em uma distância grande, né, como você disse no início aqui, o que é que mudou da paternidade lá, do primeiro filho para hoje? O que é que mudou na sua cabeça? Ou você sempre foi já consciente das suas responsabilidades como pai? Então, acho que eu vou começar falando assim, eu tinha a presença do meu pai, eu falei, acho que no início eu não fui muito completo na fala, mas pelo meu pai ser militar, ele ia muito para missões, ficava dois meses fora, daí ele voltava, passava uns 15 dias em casa, e daí depois ficava mais dois meses fora, então a presença no cotidiano da minha infância por muitos anos, a base toda, foi com presenças do meu pai, meu pai muito severo, muito doutrinador, eu tomava uns cascudos e nem sabia porquê, ficava pensando, devo ter errado alguma coisa, e depois eu tinha toda uma outra educação, que também tinha também essa bagagem ancestral da minha mãe, herdada com os meus avós, e também tinha uma ausência de explicação que hoje tem muito, é muito rico o nosso contato, a nossa fala com as crianças, mas era menos agressiva, era mais, tinha mais liberdade, tinha mais rua, enfim, sobre a primeira paternidade e a segunda, eu acho que na minha primeira, eu consegui ter um pai diferente, porque eu já tinha essa bagagem materna, afetiva, muito forte em mim, então, mas eu errei pra caramba, eu acho que a diferença entre as duas é que hoje eu sou menos babaca, antes eu era muito mais babaca, sabe, e em muitos momentos, hoje, comparando a paternidade da Tereza, eu percebi gritos ou ordens ou uma violência que eu fiz, física mesmo, de dar um tapa, dar um, sabe, botar num castigo com a Maria Catarina, olhando hoje pra Tereza, 16 anos depois, e também praticando o meu dharma aqui também, eu consigo olhar pra Tereza e falar, cara, puta, errei com a Maria Catarina lá atrás, daí o que o Fafá faz? Pega o telefone, chama um WhatsApp de vídeo e conserta aquela cicatriz, assim, e a gente chora junto, eu e a Cacá, a gente chora junto, a gente se perdoa, a gente se reconhece como humano querendo ser feliz, se afastado do sofrimento, mas que age por desejo e apego e mesmo querendo, às vezes, fazer outra pessoa feliz, a gente, às vezes, responde com uma ancestralidade por trás, que é a voz do pai, é a voz do avô, e requer da gente ter essa mente presente de me segurar essas vozes atrás, não negar, honrar aquilo tudo, porque foram pessoas que tiveram todo o cuidado pra eu estar aqui hoje conversando com vocês, então, ouve, cuidado, né, eu não passei frio, não passei fome, não perdi membros, não quebrei nada, porque cuidaram do meu avô, cuidaram do meu pai e o meu pai me cuidou, e o que eu tenho que fazer é o mínimo, é me esforçar dentro de todas as possibilidades de construir uma fraternidade, sem mais nada na frente, real, e que eu consiga trazer pra Tereza sorriso, ela tem que sorrir todos os dias, sabe, eu acho que essa é a questão, assim, a minha preocupação hoje é nesse sentido. Acho que o Otávio queria complementar alguma coisa aí. É, ele falou assim, eu olho pra Tereza, eu olho pra Catarina, e aí me surgiu um site de dizer assim, eu olho pra Fofar, ou seja, de algum modo você também se enxerga na cena de um modo diferente hoje, né, e essa história de honrar a Pai Mili, depois quero a opinião de todos aí, mas assim, é uma missão, lógico, né, muito interna de cada um, mas ao mesmo tempo é algo pra também ficar de olho, porque a gente, na ideia de honrar, a gente repete, porque é tão afrontoso desonrar, e a gente diz, mas se meu pai fez, eu queria repetir. É, não honrar no sentido assim, aquilo é honrável, mas no sentido de reconhecer que naquele momento, aquela atitude, por mais que possa ser agressiva, ele tava numa condição de mente que fez com que, de todas as hipóteses que ele tinha pra aplicar, ele aplicou aquela e o objetivo nasceu no sentido de, a mesmo de abrir um leite moço e deixar mamar aquilo até o final, era a mesma coisa, ele tentou cuidar de mim, né, então é nessa forma assim, né. A minha sugestão é só ter um olhar sempre crítico, né, na ideia de você dizer, beleza, eu honro, mas eu não preciso repetir. Repetir, isso. Eu honro, mas eu bato. Perfeito é colocação, perfeito. Basta que... É isso aí. E a outra coisa, cara, que eu posso dizer, só pra fechar, é que pelo fato do meu pai não estar constantemente comigo na minha infância e depois a gente, na fase adulta, a gente também brigou, ficou assim, dez anos meio sem se falar direito, eu sempre admirei pais de amigos, né, eu cresci admirando professores, admirando líderes dos chefes do meu escoteiro, eu admirei outras figuras masculinas e que isso fizeram eu montar a minha masculinidade também e a minha paternidade também, tá? Então, eu tenho referências paternas de pessoas que não são pais, mas eu queria ser filho daquela pessoa. Então, por que eu quero ser filho daquela pessoa? Fá, porque aquela pessoa é livre. Eu vou ser livre com a TT, eu vou ser livre com a Kaká, sabe? Então, ah, vou acampar com elas, porque aquele cara, se eu fosse filho dele, ele acamparia comigo, então eu vou fazer, sabe? E é assim que a gente dá chance, a gente cria esse terreno fértil e dá chance aos brotos, né? Você, você meio que projeta em sua paternidade as paternidades e modelos que você via, mas a paternidade que você não vivia, né? Sim. Isso, isso de certo modo é um amadurecimento, apesar dos desencontros que você teve com seu pai mesmo, né? Então, a fala do Otávio de honrar, e eu percebo assim que o Fafá vem com um senso crítico em cima disso, né? Né, Otávio? Então, parabenizar o Fafá por isso, por esse amadurecimento, né? E por ver que os filhos, na verdade, nasceram, eles não nasceram para ficar debaixo das nossas asas e que eles precisam do nosso olhar, obviamente, para que sejamos os instrutores, eu falo, mentores, né? Para que eles não se percam na caminhada, não que eles precisam ser da forma que a gente quer. Eu amo muito meu pai, né? Para mim, eu falo que eu sigo um legado, obviamente, aprimorando processos. Eu acho que é isso que a paternidade gera em todos nós, né? A paternidade e a maternidade, porque a gente não quer que os nossos filhos passem por coisas constrangedoras ou dores que a gente teve na infância em virtude da criação dos nossos pais. Entretanto, a gente considera que eles estavam no modo de ver deles, que eles estavam fazendo o que era certo, na opinião deles, repetindo padrões dos seus antepassados e ancestralidades que você bem disse aqui. Então, quando eu falo em honrar meu pai, honrar minha mãe, no sentido de que eles se sintam o máximo, meu pai já não está mais entre nós. A minha mãe está, mas que ela perceba e hoje ela sempre comenta assim, como ela é orgulhosa de onde eu estou chegando. Mas eu não estou repetindo o que meu pai fez. Eu estou indo além do que ele fez, respeitando a forma como ele me criou, como ele me ensinou. Então, eu tive um exemplo de um pai presente muito legal, o pai que foi comigo fazer a inscrição vestibular, que foi comigo quando eu fui comprar meu primeiro carro, o pai que fazia chamele em mim pela manhã para eu acordar para ir para a escola. Então, eu tenho muitas recordações muito legais do meu pai e eu honrei ele até os últimos dias da vida dele. Meio que é o inverso, a gente fala, porque assim como ele cuidou de mim quando eu era pequeno, precisava trocar a fralda, dar comida, nos últimos dias foi o inverso. E eu fazia isso não com aquele sentimento assim de caraca, tem que fazer isso. Não, mas eu fazia assim com uma forma de honrar tudo que ele tinha feito por mim. mesmo com os desafios que ele teve, mesmo com as deficiências, vamos dizer assim, que eu encontrava nele. Então, isso é sendo aprimorado com o Isaac. Então, eu brinco mais com o Isaac do que o meu pai que brincava comigo. Então, são fatores. Eu sou muito mais presente, meu pai trabalhava o dia todo, mas era presente no momento que ele estava em casa. Então, a gente vai aprimorando os processos. E aí, hoje a gente tem essa ideia de uma paternidade, eu tenho essa ideia de ser um pai próximo, de ser um pai presente. E aí, Otávio, eu queria, eu estou fugindo um pouco aqui do, estou quebrando a onda, tá? Eu queria ver o Léo aí, que o Léo está duro para falar e a gente tudo deixou. Tá, você quer pontuar isso? A gente vai virar, a gente vai virar o bloco já já aqui, então eu vou passar para o Léo fazer o apontamento dele e a gente vira o bloco. Vai lá, Léo. Eu sempre falo essa, eu sempre tenho essa fala da honra, né, porque a gente sempre fala do passado, dizendo que a gente tem que mudar, que não era legal e que, enfim, que hoje a gente reconhece que, enfim, não vale a pena a gente repetir muitas coisas que eram feitas, né? E sempre que eu falo isso nessa linha de respeito, de honra, eu falo mesmo que tudo que a gente olha para trás e analisa, critica, a gente não necessariamente desonra, né? A gente reconhece, só que a gente não quer fazer igual. Simplesmente, na gratidão de que foi feito daquela maneira e que me levou a chegar no estágio que eu estou hoje. Sabe? Então, eu acho que resumidamente é isso, porque, tipo, tá, do meu pai, eu tenho bastante lembrança boa dele, tenho lembranças que não são tão, sabe? Mas eu não consigo, depois que eu comecei a me aprofundar mais, assim, sobre essas relações, né, humanas e tal, eu não consigo desvincular o meu pai do meu avô. Porque eu não conheci meu bisavô paterno. Mas sempre que eu lembro de, quando eu penso em paternidade e padrões, eu lembro dos dois. Né? Então, aí eu olho para trás e agradeço pelos que eles fizeram, até porque, como o Fafá falou, eu estou aqui inteiro, né? Tipo assim, sobrevivi. Não dá para dizer que passou sem um arranhão, né? Não, não, até porque, aí não tem história para contar, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia, mas eu acho que agora veio isso à mente, assim, eu acho que honrar não seria a gente pegar essa identidade dos pais e simplesmente guardar. A gente pega essas identidades dos pais, lava com o melhor sabão, lava, passa no melhor amaciante, deixa secar num sol maravilhoso e guarda dentro de uma embalagem a vácuo, com sílica para defender da umidade e de vez em quando cuida isso, sabe? Eu acho que é isso, isso é o honrar, mas deu, guarda no armário, sabe? Recicla, né? Ou recicla. Agora com detalhe que eu acho que a gente... Falou, boa! Alguém? Receceu aí o áudio? Foi a minha filhada que entrou numa videochamada aqui, tem alguns dias que a gente não se vê. Vamos lá, você ia falando, Otávio. Veja, é só para a gente abrir um pouco também a ideia, né? Da live, para a gente lembrar que tem algumas pessoas que têm pais, por exemplo, violentos, narcisistas, tóxicos, né? E que para essas pessoas, e eu já ouvi relatos disso, em algum modo, eu também vivi isso, em algum modo, isso também. às vezes o honrar, e por isso que eu falei tanto do honrar, porque eu já ouvi, olha, eu ouço a frase tenho que honrar meu pai, e eu sinto uma culpa gigante porque o meu pai, por exemplo, me estuprou. O meu pai foi tóxico, o meu pai era narcisista. Então, assim, para essas pessoas que por acaso eventualmente estejam ouvindo isso, que elas também, de algum modo, tenham a liberdade de sentir, de dar nome, de elaborar melhor essa angústia, e livrar elas também desse peso de necessariamente ter que honrar, porque depende muito da circunstância de que cada um viveu, né? Era só fazer esse registro aí. Perfeito. Dentro dessa sua fala, não tem como a gente falar de paternidade sem, infelizmente, trazer esse exemplo do tóxico, né? O pai tóxico, tóxico, claro, vem do homem tóxico, mas o que que é, como a gente diferencia, na opinião de vocês, quais atitudes nossas na prática, como pais, nos diferenciam de pais tóxicos para pais conscientes, pais amorosos, quais atitudes que a gente hoje, na nossa vivência, diferencia desse pai tóxico, Otávio? Olha, eu acho que uma coisa em específico, que deram o nome de empatia, né? Eu acho que diferencia muito o pai que é empático, ele se diferencia muito, ele trilha um outro caminho, né? Mas eu acho que antes do sujeito ganhar esse norte da empatia, ele passa por muitos caminhos, e eu acho que ele começa por uma coisa aí que Fafá falou, de se observar, de se conhecer, de passar pelos processos, de se entender, aí cada um vai optando por uma coisa, tem gente que vai para o budismo, tem gente que vai para investigar a ancestralidade, investigar de algum modo, algumas pessoas fazem análise, psicanálise, terapia, autoconhecimento, de repente até numa viagem, porque antigamente tinha, por exemplo, o Caminho de Santiago, que muita gente fazia para se conhecer e tal, então às vezes numa viagem dessa, numa viagem ou externa ou para dentro, a pessoa se descobre como ser humano, como indivíduo, e começa enxergando melhor ele, ele começa a enxergar melhor o outro, e aí desenvolve essa empatia, talvez por isso um papá de hoje consiga enxergar coisas que ele não enxergava antes, mas não é que ele enxerga do lado de fora, é que hoje ele consegue se enxergar melhor na cena, então eu acho que a diferença nossa do pai tóxico é essa, é se colocar em cena, se colocar em jogo, entender que a responsabilidade também é nossa sobre a criação daquela criança, e com isso ter um olhar mais empático, de dizer, olha, eu posso ajudar, eu posso auxiliar e crescer junto também, que é uma coisa que a gente sempre fala. Eu sou extremamente defensor do diálogo, né? Léo, a partir dessa ideia do diálogo, e considerando que nós, pais, homens, temos muita dificuldade de entrar nesse reconhecimento que o Otávio falou, de que assim, cara, eu preciso de terapia, de análise, pra eu poder reavaliar, ressignificar minhas ações. Como é que a mãe pode ajudar nesse processo aí pra que o pai não seja tão tóxico? Pois é. Isso foi, assim, em relação ao eu, o que que eu faço, eu me reconheço como em constante construção, sabe? Como pai. às vezes eu me olho dando dois, três passos pra frente, dou um pra trás, dois pra trás, e vai, sabe? E uma das coisas que me ajudam muito, como o Otávio falou, foi o autoconhecimento, foi estudar, me conhecer, pra ver tudo isso que eu trago na minha mente, enfim, na minha história, né? E eu passei por isso, porque quando, como eu falei no início, não foi um estalar de dedos, ah, beleza, vou ser pai, a Lisiane falou que tá grávida, opa, mudou aqui dentro, não. Eu seguia, eu era o cara que dormia no quarto do lado porque eu tinha que acordar cedo no outro dia, sabe? Com consentimento, ou, simplesmente, por ela não falar, entendeu? o que queria eu ali do lado, sabe? E eu, e o tempo foi passando, né? E uma vez, eu tava sentado, isso, eu acho que a Larissa, a nossa mais velha, deve ter alguns meses, sei lá, três meses, talvez. E eu tava sentado num sofá, era fim de tarde, já era noitinha, tava com a guitarra, desligada, só brincando, assim, né? E eu vi um vulto, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, assim, eu pensei, pô, a Larissa tá dormindo, o que que a Lisiane tá inventando? Cara, daí eu peguei, aí me deu o instalo, pô, eu olhava, né? Ela tava fazendo coisa da casa, sabe? E eu tava ali, sentadão, só porque eu tinha trabalhado, cheguei em casa, né? Fiquei um pouco com a Larissa, ela dormiu, daí, enfim, não me lembro o contexto, mas eu li muito bem disso. e aí, foi o instalo que me deu de eu chegar e dizer, olha, não sei se é certo ou errado eu fazer isso, mas eu preciso que, da tua força, porque eu quero mudar. Eu preciso mudar. Né? Porque eu fui o filho mais velho e o neto mais velho, eu tinha tudo de bandeja, não é justificativa, mas é pra entender como que foi o meu passado e que eu quero mudar, porque eu reconheço isso. A gente estudou junto o autoconhecimento, eu e ela, foi bem legal. Então, partiu, assim, eu fui e disse, olha, dias pra eu fazer tal coisa, até que isso se torne automático, porque quanto mais repetido, né? E eu lembro dela chegar de vezes assim, eu tava sentado, vendo TV, daí, não sei o que, eu lembro que no início dava um assim, ah, o que que é, sabe? Mas, como eu tava no propósito de, e ainda estou nesse propósito, né? Por isso que eu falo que é constante. Eu, beleza, vou levantar, vou laver, né? E aí eu falo uma brincadeira no final do que eu falo isso tudo, assim, que hoje pelo menos eu lavo a louça, né? Do meu prato, eu acho que eu vou tomar pedrado, né? Cuidado, cuidado. Mas esse lugar, esse lugar, Léo, que você falou, é muito típico de nós, homens. O lugar de aguardar alguém mandar você fazer. A gente fica muito nesse lugar. E a gente tem outro lugar também que incomoda muito, e talvez o Fafá tenha coisas pra falar aí, o Eddras também, sobre isso. que é o lugar do feminino. O nosso feminino precisa urgentemente ser tocado. E é uma coisa tão desconcertante quando o nosso feminino é tocado. e é muita força que a gente faz, é tanta força que a gente faz pra proteger esse feminino de não ser tocado, que às vezes nos torna violento, nos torna insensível, nos torna urgente, né? Às vezes? Às vezes? Às vezes? Às vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, eu acho que é um movimento de difícil construção, mas é um movimento essencial, porque sem esse maternar, sem o feminino, o homem é um cara chucro que se defende o tempo inteiro, que fica num lugar passivo, aguarda alguém mandar ele fazer alguma coisa, tem medo até de dar amor, de dar carinho, de entrar nesse lugar de cuidado, porque vai que alguém disse que ele é feminino e aquilo mexe muito com ele. Então, então a gente está acompanhando alguns movimentos, né? precisa sair desse lugar urgente e ajudar outros homens a sair também desse lugar urgente. Tem uma coisa daí, só respondendo diretamente o que o Ezra perguntou, que agora refletindo nisso, porque essa questão do feminino, dessa construção que teve de cuidar da casa, cuidar de criança, coisa de mulher, que nós temos, só que isso não é uma exclusividade nossa, porque elas também cresceram ouvindo isso. E aí eu acho que respondendo um pouco o Ezra, do como que as mães podem auxiliar ou enfim, movimentar junto isso, é também identificando, eu chamo isso de programação, essa crença que está também na mente delas, de que se ela não fizer não vai ficar bem feito, se ela não cuidar do bebê não vai ser bem cuidado, se não arrumar caso. Dos bebês, às vezes, do marido e do filho, às vezes. Ah, é, isso é verdade. Mas assim, e já teve casos no consultório de assim, da mulher falando, reclamando que estava cansada, não reclamando do marido, do companheiro dela, mas reclamando que estava cansado, porque o bebê não saiu do colo dela, que chorava, 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 não sei o que. Aí, ele pegou e pediu, o cara pediu assim, não, posso falar um pouco? Pelo amor de Deus, fala, abre o verbo, cara. Daí, ele explicou, não, porque quando eu pego nosso filho no colo chorando, e ele começa a chorar, não dá três segundos e ela pega do meu colo. Opa! Entende como é automática a coisa? Daí, ela vai lá e pega, porque é ela que tem que fazer o bebê parar de chorar, na mente dela. Então, conversão, foi muito legal, porque a gente conversou bastante sobre isso, né, e tal, e no fim das contas, eles até entraram nos acordos que facilitou bastante. Eu vou aproveitar e vou fazer minha fala, então, só para o Esdras entender esse tempo que estava rolando, o Otávio estava fazendo as considerações, até pedir para ele ser agora, porque se não, imagina, se a gente ficasse em silêncio, tu ia achar que deu problema, não deu, assim, o problema ele continua, não deu outro. Eu, assim, eu queria agradecer um monte a possibilidade de conhecer mais dois pais, eu já segui o pediatra que é aqui de Floripa também, eu já estava seguindo ele por indicação da Amanda, que é a pediatra da Tereza. Eu acho que, assim, paternidade, o que eu vejo, que eu tento hoje fazer, é uma paternidade que exige menos polichinelo e ensina mais capoeira angola, assim, né, é uma paternidade que menos ensina a caligrafia e mais ensina a malandragem e a universidade de calçada, assim, que é o que vai acontecer, né, eu acho que a educação, elas têm acesso, elas estudam, elas possuem referências de outros amigos, comportamento de comunidade, tudo isso é muito fácil e a gente está, muitas vezes, doutrinando e o que eu senti falta e que eu percebi que fez uma diferença e faz na minha vida e até hoje, trabalhando com o que eu estou trabalhando e dentro da academia que eu fiquei 14 anos só de pós-graduação, era meu tempo de calçada, digamos assim, quantas pedras, quantas pedrinhas eu chutei na rua, né, então, é o que eu tento passar para as minhas filhas, assim, e para outras pessoas que eu lido, de qualquer forma, que a gente está sempre, toda vez que a gente se relaciona com alguém, a gente tem a possibilidade de criar um laço de educação, né, então, a gente pode sempre, a gente está sempre inspirando alguém e não sabe, né, então, a gente tem que ter essa consciência de romper o silêncio sempre com uma nobre fala, sempre procurar ter a melhor qualidade de mente e é o que o Dalai Lama fala, assim, se tu não pode ajudar ninguém, pelo menos não atrapalha, né, dentro de casa, essa homarada que está aí, tem que se colocar numa situação, tipo, como que seria se eu estivesse sozinho com o meu filho ou com a minha filha, e daí só que é mais legal, porque tem alguém que mora comigo, sabe, e tipo, dorme na minha cama e eu posso beijar e eu posso pegar no cabelo sem ser assédio, eu posso passar a mão na perna durante o filme e aí aquilo ainda vai botar o ombro, a cabeça no meu ombro e ainda me serve coisas, sabe, e muitas vezes acorda sorrindo, olha só, tem um monte de coisa legal e a gente não está nessa condição de retorno ou de criar o ambiente para que isso florence e germine o tempo todo, né, então, então assim, para encerrar a minha fala eu acho que a gente tem que ter a fragilidade e é uma fala, isso é uma fala do meu professor, do Lama Padma Santem, mas com outras historinhas e é mais ou menos assim, a gente tem que ter a fragilidade e a coragem das flores que elas conseguem romper a mais dura e severa nevasca e furar aquele gelo todo e abrir aquela flor colorida e a gente olhar para aquela flor e falar é primavera e começar a perceber o gelo descongelando, né, a gente sempre pode ser primavera no coração dos invernos que estão ao nosso redor, assim, então, se preocupar nesse sentido, se esforçar nesse sentido, não é algo fácil, não é, não é, não é, tem, a rotina nos cobra isso, só que a gente se alimenta para isso, assim, então, conforme a gente vai se alimentando, aquilo vai se tornando cada vez mais fácil, outras pessoas vão te avisar, mas tu é flor, daí tu fala, é, eu sou flor, daí tu rompe de novo outros invernos, sabe, e se tiver inverno também, aceitar e saber que antes não era inverno, agora é inverno, logo, mas na frente não vai ser de novo, então, dê tempo, assim, tenham calma, um grande beijo, uma satisfação estar aqui presente com vocês. Obrigado, meu irmão, vai lá, Léo. Valeu, acho que depois disso que ele falou, tão bonito, eu vou embora. então, assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez, né, falando das duas coisas que eu mais gosto, que é ser pai, e falar, e falar um pouquinho de pediatria lá no início, né, enfim, ou de uma experiência como pediatra, a honra de estar aqui com vocês três, né, e poder aprender bastante e refletir, né, porque, como eu falei, para mim é sempre uma construção, meus erros, eu posso dizer sem demagogia nenhuma que serve como aprendizado para mim, e se você ver até o meu Instagram, até falo de paternidade e tal, mas é porque eu não falo muito para também as pessoas não criarem uma expectativa, talvez, enfim, eu me cobre com isso, né, porque eu também estou aprendendo e eu acho que eu aprendo muito mais do que tenho a ensinar, e o que eu penso sobre, principalmente, uma das coisas que eu queria falar aqui, tá, que aconteceu, enfim, ali no meu perfil e tal, que quando a gente fala da importância da presença do pai, ou enfim, ou o que que a sua falta pode gerar, né, como consequências, não é minimizar a importância da mãe, é sim mostrar que a paternidade tem um lugar, um espaço na mente, na vida das crianças e, enfim, de todas as pessoas, e que essa ausência tem, sim, algumas consequências, que pode, né, que cada um, cada um, mas que a vida vai dando jeito, algumas vezes, jeito que consegue contornar e consegue as pessoas superarem essas falhas, ou não, e tem pessoas que não, né, então, só para dizer assim, que quando a gente vem aqui falar de paternidade, não é exaltar a paternidade e minimizar a maternidade, não, é só mostrar que tem um espaço, tem um lugar guardado no coração, na mente das crianças, para o pai, ou para uma figura paterna, seja ela quem for, porque existem vários, hoje em dia, né, tem casais homossexuais com filhos, então, mulheres, enfim, e não é um homem, mas uma figura, alguma coisa que represente, não o homem, mas sim o paterno, o masculino, como foi dito aqui. Enfim, e agradecer mesmo, e eu acho que é isso aí. Então, valeu, valeu demais, obrigado a todos que passaram o que comentaram, não sei se a Esdras está falando aí, há mais uma vez, falando de desculpa, porra. Olha o Otávio, que maravilha, está rolando essa live, isso é inédito. Eu queria só... Esdras, cala a boca de Esdras aí, por favor. Encerra aí, Fafá, encerra, Fafá, encerra, o Otávio quer falar, o Otávio quer falar. Não, é só para agradecer, que eu esqueci de agradecer o convite do Guia Parental, e dar os parabéns das meninas aí. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também, viu? Obrigado pela partilha aí, pela troca. Valeu. Então é isso, gente. Vai lá, Esdras, passa a régua. Eu queria muito ter entendido o que o Otávio falou. Isso aqui não vai ter fim. Mas enfim, gente, um abraço a todos, muito obrigado, Contem Cria, muito obrigado, Guia Parental, contem com o nosso apoio, tá? A abertura para que os pais sejam mais próximos e participativos, tá dada, e a gente agradece também a vocês pelo espaço. Então faz o encerramento da live aí, a gente vai ficar demais. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado, beijo grande. E o Otávio e o Esdras se falam pelo WhatsApp, dão tchau aí. Se resolvam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.